Primeiro vídeo do ano! Eee! Comemora comigo, Sarah! Uhul! Então vamos falar sobre um filme de um diretor que eu gosto muito, que é o Tarantino. Que é um filme que muita gente não gostou e eu entendo o porquê, mas eu particularmente gostei. Primeiramente, eu queria explicar pra quem já acompanha o canal e tal, né? Já viu outros vídeos, tá vendo que tá um pouco diferente do que tá atrás de mim. Esse não é o cenário novo do canal, não é porque é 2016 que eu quis mudar o cenário. Na verdade, eu quero mudar o cenário do canal, mas isso vai ser feito mais pra frente. É só porque as pessoas que moram aqui em casa foram viajar e eu tô com a sala livre pra fazer o que eu quiser. E eu prefiro gravar aqui porque tá um calor do caralho e não dá pra ficar lá no quarto fechado pra gravar vídeo. Aqui é legal, tem essa TV aqui, dá pra colocar uma imagem pra ilustrar, mas esse não é o cenário novo do canal. Mas pra frente vai mudar, eu espero que tudo fique muito bonito pro canal, tá bom? Tá bem? Tá bem? Então tá bem. Como diz a Joutinho. E primeiramente, rapidinho, eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando o canal, acredito que ele começou aí. O canal tá com quase 500 inscritos, eu acredito. E eu espero que esse ano ele cresça muito e muito obrigado pra todo mundo que sempre acompanha, que sempre comenta e que sempre dá a sua opinião sobre o que eu tô fazendo. É muito importante pra mim, muito obrigado. Mas vamos falar do filme, né? Vamos falar sobre os oito odiados. No filme, bom, ele começa, é um caçador de recompensas, tá na estrada, o cavalo dele morreu, ele tá levando duas pessoas que ele caçou, no caso que ele pegou pra pegar a recompensa, que são pessoas procuradas e tal. E nisso passa uma carruagem também de um caçador de recompensas e os dois entram em acordo ali e falam assim, ó, eu levo você lá, se você me ajudar e tal, beleza. Os dois ajudam e só que tá chegando uma nevasca muito forte e é por isso que tem muita neve no filme e eles precisam de um abrigo. Então eles vão a caminho de um abrigo e no meio do caminho eles encontram o xerife da cidade que eles querem ir pra pegar as recompensas, né? Na verdade é um cara que se diz o xerife da cidade e como tá nevando muito e tal e ele tá desesperado por ajuda, né? E eles aceitam levar ele também. E chegando lá no abrigo eles conhecem mais cinco, né? Na verdade não são cinco, são mais pessoas. Mas, enfim, vocês vão entender o porquê do nome do filme quando vocês assistirem o filme. E você começa a descobrir que todas essas pessoas têm algo em comum através dos longos e longos diálogos do Tarantino. Niga pra caralho. Então, né, é um filme do Tarantino, então a gente tem que saber que ele vai ser muito longo, que vai ter muita violência e muito diálogo. Esse filme tem muito, muito diálogo e ele é muito longo, o filme tem quase três horas. E até a metade do filme ele é praticamente diálogos pra gente poder conhecer aqueles personagens, né? E o que eles têm em comum e passar a se importar um pouco com eles e tal. E eu gostei disso. Mas, de fato, nessa metade do filme, e durante o filme inteiro, até porque o filme tem um ritmo bem lento e acho que esse é um dos mais problemas do filme, muita gente reclamou, mas nessa metade do filme a gente não tem ação. Ação que eu digo não é ação, assim, de violência, tiroteio, coisa do tipo. É ação das coisas desenrolarem, sabe? Muitos dos diálogos ali são pra apresentar as histórias dos personagens, né? E o filme, ele se prolonga muito nisso, assim, tipo, a primeira metade do filme, na mão de outro diretor, poderia ser reduzida a 20 minutos. Só que o legal desses diálogos é porque a gente vai entendendo os conflitos. E conforme o filme vai passando, a gente vai entendendo a necessidade daqueles diálogos. E mais pra frente, até, o filme, ele reconhece isso, ele brinca com isso, sabe? Ele fala que, velho, é um jogo de paciência. Então você tem que aguentar aquilo pra você entender todo aquele contexto. Eu gosto muito dos roteiros do Tarantino, eu gosto pra caralho, assim, dos diálogos que ele cria. Só que, nesse filme, a gente acaba passando, assim, e eu fiquei um pouco com aquela sensação de que todos aqueles diálogos poderiam servir pra construir alguma coisa. Como, em um certo momento no filme acontece, que eles, enfim, eles tem uma discussão sobre justiça e tal, que ele acaba desenvolvendo, assim, tentando desenvolver bastante durante o filme. E, no fim das contas, fala, fala e não fala nada, sabe? E eu entendo que foi isso que fez muitas pessoas não gostarem do filme. Ele é muito cansativo, até a metade, e ele tem muitos diálogos que são repetitivos. Então, por exemplo, tem uma cena que eles descobrem uma informação, que um personagem, ele tem uma carta de uma pessoa importante, e aí a cena é assim, ele tem a carta do fulano? É ele que tem a carta do fulano? Mas não pode ser sério que você tem a carta do fulano? E, assim... Dura. Dura muito. Assim, isso dura muito. Assim, eu entendo o propósito disso. Isso é, no caso, naquele contexto, às vezes é pra fazer um humor e tal, essa repetição, pra fazer um alívio cômico, ou coisa do tipo. Mas o ritmo do filme, ele é tão lento, que isso acaba se tornando irritante e desmotivador pra você continuar vendo o filme. E uma das coisas que eu mais gostei nesse filme, no caso, que é uma característica bem marcante dos filmes do Tarantino, é a violência. Eu gostei muito de como a violência foi aplicada nesse filme. Geralmente, nos filmes do Tarantino, a gente tem algo bem balanceado, assim, entre violência, diálogos extensos, aí violência de novo, aí diálogos extensos e ação. E nesse filme, não. A violência durante o filme vai crescendo, crescendo, até chegar no clímax do filme, que é violento pra caralho, a gente fala... Yes, isso é Tarantino pra caralho. E toda a violência do filme, ela tem muito impacto, ela tem um peso quando ela acontece. Principalmente porque a gente acaba conhecendo muito sobre a história daqueles personagens, e quando a violência, às vezes, acontece com algum deles, a gente acaba se importando. Mas, de fato, a parte ruim desse lado da violência, no caso, eu não diria, assim, nem que ela chegue a ser gratuita, mas eu tava esperando durante o filme que tudo aquilo fosse construir algo. E quando chega no clímax do filme, na parte que tem mais violência, a gente tem a sensação que é violência por violência. E num filme que tem tanto diálogo, né, tanto a discutir, tanta oportunidade de conversar com tanta coisa, fica meio discrepante, sabe? Mas eu não odiei o filme. Na verdade, eu gostei do filme. Eu só entendo o porquê muitas pessoas não gostaram dele. Apesar de ter achado ele bem cansativo, eu gostei de como toda aquela história vai desenrolando, e como tudo aquilo vai sendo construído, e a gente vai conhecendo aqueles personagens, aquela história, vendo como eles estão ligados, e vai acontecendo o clímax do filme. Eu gostei disso. E outra coisa que eu gostei também, outra coisa que o filme brinca, às vezes, é com a trilha sonora. Às vezes a gente tem a música participando, como se a música estivesse participando ali da cena, né, às vezes a música tá participando da cena, e aí ela é sobreposta por coisas que estão acontecendo no cenário, por som de coisas que estão acontecendo no cenário, né, sei lá, o pessoal abrindo a porta e falando alto, sabe? Ou a música acabando repentinamente. Isso eu achei bem legal. O Samuel Jackson também, nesse filme, ele tá foda, assim, demais. Todos os atores são ótimos, mas ele, ali, é quem rouba o brilho. Ele, ele é foda. E esse é um filme que, com certeza, pode frustrar quem tá procurando muita violência e ação, que geralmente a gente tem nos filmes do Tarantino, é que, geralmente, nos filmes dele, a gente tem essa ação, essa violência e toda essa tensão, de um jeito bem balanceado também, com os diálogos, né, e com a questão do filme ser extenso, né, a gente consegue assistir aquilo e aproveitar tudo muito bem. E nesse filme, não. Nesse filme, ele decidiu fazer a violência e a ação de uma forma bem crescente, assim, então a metade do filme é muito, muito cansada, muito cansativa. Então tem muita gente que vai poder achar que o filme é muito chato, coisa do tipo. E, de novo, eu particularmente gostei. Eu gosto muito dos trabalhos do Tarantino, eu gosto muito dos roteiros dele, eu gosto muito dos diálogos que ele desenvolve, mesmo que esse filme, ele tenha alguns problemas de ritmo, alguns problemas, até do diálogo, né, ser muito repetitivo. Eu gostei, foi um trabalho dele que eu gostei, não foi como todo mundo metralhou, aí eu vi algumas críticas bem ruins sobre o filme, vi alguns comentários bem negativos sobre ele. Mas eu particularmente apreciei, então é difícil eu dizer pra vocês, assim, ah, vale a pena você assistir, eu não sei. Tire suas conclusões a partir do que eu tô falando. E daí, se você for assistir, ou se você já assistiu Os Oito Odiados, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o filme. Se você não conheceu o canal e gostou do vídeo, se inscreva. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque isso ajuda o canal a crescer. A gente tá quase chegando aí aos 500 inscritos. E... é isso. E... E...